Olá meu povo, a paz de Jesus para todos! Temporada da Mangaba chegou! E como sempre esse canal quando chega a temporada dos frutos a gente não deixa de gravar para vocês alguma coisa de novidade para vocês ficarem sabendo. Aqui a Mangaba, esse fruto é levemente ácido, um pouco adocicado, leitoso, mas um fruto assim riquíssimo em vitaminas e minerais. Se você tiver acesso aí, consome porque é muito bom. No Goiás, Tocantins, Maranhão, essa região aqui tem muito desses frutos e é muito consumido por nós. Vamos falar um pouquinho dos benefícios deles logo no começo. Ele é muito rico em vitamina A, excelente para a saúde da visão, saúde do cabelo, da pele, da unha. É riquíssimo também na vitamina C, um antioxidante que melhora o seu imunológico, por ser fonte rica de vitamina C. Ele também combate a anemia por conta do ferro que contém grande quantidade nesse fruto. Na saúde dos ossos, que é um fruto leitoso que é muito rico no cálcio. Então, pense em uma medicina popular assim maravilhosa, esse fruto aqui. A gente usa esses frutos para fazer sucos, sorvete, cremes, picolé, tudo sem pensar de docinho. O doce, o próprio doce da fruta, né? Que fazer o doce é um processo bem demorado aí para fazer o doce dele, porque é demorado, porque como é um fruto leitoso, tem que passar vários dias fazendo um processo para poder dar certo de fazer o doce, tá? Mas não vamos falar do doce hoje não, vamos falar só dos benefícios desse fruto. Não só desse fruto, mas também das folhas dele, das cascas, da raiz, que é muito usado na medicina popular aqui nas roças, tá bom? Então, já falamos aí dos benefícios de vitamina e tal, para que que serve? Ah, vamos falar um pouquinho das folhas dele, as cascas, serve para fazer chá, infusão, a medicina popular. Serve o chazinho das folhas, serve para acalmar as gripes, é das cascas, o chá serve para acalmar as úlceras, até tratar mesmo das úlceras e o chá das raízes serve para as cólicas, menstruais e cãibra. É excelente, gente, para tratar essas enfermidades, tá? Além de tudo, a fruta, dessa frutinha, ela fortalece a imunidade, gente, você aí que tem a imunidade baixa, se puder consumir essa fruta, faça, que vai ser muito bom para a sua saúde, principalmente se você consumir ela in natura. Vou aproveitar o vídeo aqui, vou passar uma receitinha aqui do chá, para você aí que às vezes está com a gripe muito forte, nessas mudanças de clima, né? Um chazinho, você usa 500 ml de água fervente, fervente, 50 gramas de folha seca ou verde, faz essa infusão, joga essas folhas na água fervente, abafa e toma de duas a três vezes ao dia, já vai acalmar aí a tua gripe. E se for o cólico, menstruar, tira as raizinhas aí, faz também esse chazinho que acalma muito bem, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos na paz. Semana que entra eu vou gravar uma receitinha aí, vou fazer um sorvetinho para vocês verem, tá? Já estou congelando elas aí, na temporada eu aproveito para congelar bastante. Então é isso, fui, espero que tenham gostado.